Chevrolet Tigra 1999, Ficha Técnica, Preço, Fotos, Desempenho e Consumo Configuração, Chevrolet Tigra, Coupé, Ano 1998, Modelo 1999, Cor Prato Star Ele seguiu a mesma trajetória, de dezenas de outros modelos importados na década de 1990, Citroën AX GTI, Mazda MX3, Fiat Coupé, Chrysler Neon, Chevrolet Calibra, a lista é gigantesca. O esportivo compacto alcançava a bons 195 km por hora de velocidade final, além de diversos instrumentos como ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico. Foram emplacados 2.652 unidades, em sete cores diferentes, amarelo-cure, azul-ardem, azul-polarceia, Prato Star, Pretos Chivartes, Verde Rio Verde, Vermelho Magma. Importado da Espanha entre os anos de 1998 e 1999, era um compacto Coupé, com um visual de targa, que utilizava a plataforma do Opel Corsa, basicamente a mesma mecânica do nosso Corsa GS 1.616V. Desempenho Estabilidade O conjunto do projeto, dava ao carro uma ótima estabilidade. A Chevrolet mais uma vez conseguiu unir em um mesmo carro conforto e segurança. O motor, utilizando o motor Chevrolet 1.616V, era robusto, e com um giro bastante estável em altas rotações. Câmbio O câmbio manual de 5 velocidades, dava um ar todo esportivo ao carro, com relações elásticas e engates precisos. Retomadas e ultrapassagens, com um motor elástico com muito fôlego, que respondia muito bem ao pedal do acelerador, era seguro e confiável. Consumo Para um modelo esportivo com motor 1.616V, fazer na cidade 11,3 km por litro era uma grande virtude. Ficha técnica Carroceria Cupê Porte Compacto Portas 2 Motor Chevrolet Família 1 1.616V, cilindros, 4 em linha, válvulas por cilindro, 4 Posição Transversal Combustível Gasolina Potência 100 cv Peso torque 70,5 kg por kg frossa metro Cilindrada 1.598 cm³ Torque máximo 14,7 kg frossa metro a 4.000 rotações por minuto Potência máxima 6.000 rotações por minuto Tração Dianteira Alimentação Injeção multiponto Direção Hidráulica Câmbio Manual de 5 velocidades com alavanca no assoário Embreagem Monodisco a seco Freios Freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 1.037 kg Suspensão dianteira Independente MC Ferson Mola helicoidal Suspensão traseira Eixo de torção Mola helicoidal Comprimento 3.920 mm Distância entre eixos 2.440 mm Largura 1.590 mm Altura 1.330 mm Aceleração de 0 a 100 10,4 segundos Velocidade máxima 195 km por hora Consumo Cidade 11,3 km por litro Estrada 15 km por litro Autonomia Cidade 520 km Estrada 690 km Porta-malas 215 litros Carga útil Não informado Tanque de combustível 46 litros Preço atualizado Aproximado 115 mil O preço atualizado Aproximado Se refere apenas A uma estimativa De quanto o carro Custaria hoje 0 km na concessionária Não possui Nenhum parâmetro real Do mercado atual Motor tudo Somos todos Um só Mon złoto Como o carro Pelo amor Aproximado Aproximado Aproximado